Olá pessoal, sejam bem-vindos por aqui e hoje eu vou explicar direitinho como que você deve fazer o agachamento búlgaro, agachamento ou afundo búlgaro. Esse é um exercício muito legal para quem quer trabalhar os glúteos, tá? Por que isso? No agachamento você trabalha muito bem os glúteos, mas você divide o teu peso corporal em duas pernas. E no agachamento búlgaro você coloca todo o peso em uma perna só, então exige bastante. Mas você deve fazer o exercício de uma maneira completa, porque você tem maior amplitude de movimento, tá? Então eu vou mostrar direitinho qual é o movimento correto para fazer e qual a distância que você deve colocar a sua perna de trás no banco. Então vamos lá para a explicação. Eu vou mostrar onde que você deve ficar com o pé na frente. Então a medida você pode sentar na pontinha do banco de supino. Aonde ficar o calcanhar no chão é onde vai ficar a perna da frente. A outra perna você apoia a pontinha dos pés no banco, tá? Contrai o abdômen, inclina um pouquinho o tronco para frente para alongar bem o glúteo. E aí vai fazer o movimento do afundo. Então desce bem e sobe. Desce bem até alongar bem o glúteo e quase estica toda a perna da frente, quase estica todo o joelho, tá? Assim você vai aproveitar para fazer a maior amplitude de movimento possível que você conseguir. Quando estiver bem equilibrada, pode pegar o télis e segurar na lateral também. Mas sempre começando com pouco peso para depois aumentar. Aí a ponta do pé pode ficar dessa forma que eu estou mostrando. Ou da outra forma com a pontinha do pé virada. É a forma mais confortável que você achar, tanto faz. E a posição da perna você deixa que nem se fosse fazer o afundo na distância do quadril. E como se estivesse fazendo um afundo tradicional. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários que eu vou te responder.